Fala galera, Lucas Querubina aqui. O vídeo de hoje vai ser sobre o GT3 RS, em especial aquele lá, o 992, cara. Finalmente esse carro chegou no Brasil. Esse é o carro que eu tô mais aguardando esse ano, de verdade, é a novidade que eu mais tô aguardando esse ano. Mais que isso, além do 992, a gente tem aqui toda a história, o que vocês vão ver lá do outro lado também, do GT3 RS. Então bora conferir o 992 e a história do GT3 RS. Esse aí é meu carro favorito entre todos os que já foram produzidos. Isso aí galera, conforme eu comentei com vocês, hoje a gente tá mais uma vez aqui nesse lugar de poste, porque hoje eles estão a casa do GT3 RS. Então é óbvio que eu ia dar um pulinho por aqui, né? Pra começar, a gente tem a geração mais atual do carro, a geração 992, pra mim a novidade mais aguardada do ano. Só que a gente já vai falar sobre ela, porque a história do GT3 RS também tá muito bem representada aqui no showroom. Dá uma olhada nisso, cara. Tem todas as gerações, todas as gerações do GT3 RS estão aqui representadas. E vocês sabem aqui, o GT3 é meu carro favorito. O RS, então, nem se fala. Inclusive, eles têm o meu carro favorito entre todos. Todos. Já falei isso pra vocês antes, né? Esse é meu carro favorito entre todos os carros já produzidos. Mas antes de falar dele, eu vou começar lá no final, ou melhor, no começo da história, né? Porque a gente tem aqui o 911 Carreira RS, que o Edson tá fotografando aqui, vou atrapalhar ele. Esse carro aqui é de 1973, como aqui indicado, e é absolutamente lendário. Esse carro, a princípio, a Porsche ia produzir apenas 500 unidades pra homologar a versão de corrida. E é um carro que, cara, só tem valorizado. A gente tá falando de unidades sendo comercializadas aí na faixa de um milhão de dólares facilmente. Aquelas unidades super bem conservadas. Como é essa aqui? Porque a gente tem uma unidade aqui no verde, olha só. Um belíssimo tom de verde. Imagina isso na época, cara. Hoje em dia o carro é bonito. Imagina nos anos 70, o cara tá rodando com esse monstro verdão por aí. Ele tem a Ducktail, que era o mais avançado de aero, mais avançado de aerodinâmica que a Porsche tinha na época. E que hoje é um visual absolutamente espetacular. Acho... Cara, não dá pra esconder que é um carro dos anos 70, né? A gente vê os detalhes dos cromadinhos, os detalhes das borrachas, o escapezinho na esquerda, as rodas Fuchs, que é o nome desse design de rodas. Muito massa, escrito em carreira na lateral. Olha lá no interior, o câmbiozinho manual. O interior muito clássico da época. De verdade, esse carro aqui é absolutamente lendário, lendário. É, cara, o RS 2.7 é aquele carro que qualquer coleção de Porsche que tiver tá basicamente completo. Mas aí sim, agora a gente entra de verdade na história do GT3 RS. A gente tem pra começar um geração 996. Esse foi o primeiro GT3 RS. E essa unidade aqui é a única da América Latina. Então, é muito especial ter ela parada aqui na nossa frente. Foi aqui que toda essa filosofia RS começou. E a gente consegue observar que ela se mantém até o carro mais atual, até o 992. Porque nessa época já tinha, olha só, a roll cage no interior. Já tinha os bancos concha. E o carro era todo sobre aerodinâmica. Tanto que a asa traseira é bem maior quando comparada com a versão GT3. Tem essas entradas bem pronunciadas aqui pro motor. Olha só. E o visual é incrível, né? Já nessa época a gente tinha fibra de carbono pra tudo quanto é lado. Como vocês podem observar pela asa, que é full carbono. E essa unidade aqui no branco, com os detalhes em azul, tá espetacular, né? Aliás, esse esquema de cor vai começar a voltar. A gente vai ver muito 992 em esquemas de cores malucas que nem essa. Vai vir muita roda colorida por aí. Então, se preparem que eu sei que tem gente que fica chocada. No caso, a gente tem o detalhe azul aqui atrás. Toda a carroceria escrita GT3 RS, as rodas também no azul. Então, nessa época, a gente já tinha os freios de cerâmica, já com as pinças amarelas, que é um clássico da Porsche. Sempre que a gente tem freio de cerâmica, a gente tem as pinças no amarelo. E esse carro aqui é um 3.6, 6 cilindros, como tem que ser, gerando mais ou menos 381 cavalos. Ou HP, na verdade, né? Aí tem que fazer a conversão. Então, ele era basicamente um GT3 com mais aero, mais focado pra pista. Isso virou a história do GT3 RS, que continuou na geração de 2007. Esse aqui é um 997.1, ou seja, é a primeira linha da geração 997. Esse carro é de 2007, quando ele foi anunciado, né? E a cidade tá muito linda nesse laranja. Acho espetacular. Tanto que a gente tem o laranja combinando com a Roll Cage, olha só. Muito massa. Também, mesma filosofia, cara. É banco concha, só que nessa época os GT3 RS ainda eram manuais, como a gente pode ver. Pelo câmbio manual lá dentro. Assim como é na geração 996. Olha só. E o detalhe da geração 996 que eu também acho legal é que o console central é da mesma cor da parte externa sempre. Mas como eu disse, nessa época, quando a gente falava de carro focado pra pista, ainda se falava de carro manual. Mas você pode ver que é filosofia mesmo. Mais aero, freio de cerâmica pra ajudar a frear mais, Roll Cage, banco concha, redução de peso. E por ser um carro de tocada, câmbio manual. Isso mudou porque os câmbios automáticos evoluíram pra caramba, né? Nesse carro aqui, no caso, a gente tem a motorização aspirada, porque o GT3 RS é sempre aspirado, mas aqui ainda é o 3.6. Nesse carro aqui, o 3.6 gera mais ou menos 415 HP, salvo engano. 415 HP. Legal, né? E é bonito, velho. Esse laranja é espetacular. Espetacular. A gente pula daí, não pula a geração, mas vai daí pro facelift dela, pra geração 997.2. Só que, esse aqui é mais especial ainda, porque a gente teve o GT3 RS 997.2 sendo lançado, na época ele tinha o aspirado 3.8. Só que no final da geração, meio pra finalizar a geração 997, lá em 2011, a Porsche anunciou esse carro aqui, o GT3 RS 4.0. Pela primeira vez, a gente teve a motorização 4.0 sendo aplicada pro GT3 RS. Isso é muito importante, porque desde então virou a base desses outros 3 carros que a gente tem aqui. Continuou sendo aspirado, mas finalmente a gente teve a introdução de um dos motores mais aclamados da Porsche, um motor que vocês sabem que eu adoro, que é o 4.0. E essa é a única versão especial, tirando, a gente tem agora a RS, a carreira RS Tributo no 992, mas até então assim, é a única versão especial que a gente tinha no GT3 RS. Um de apenas 500 produzidos, isso mesmo cara, apenas 500 unidades. E eles pegaram tudo o que se aprendeu com a geração 997, em especial com o GT3 991.1, que tá lá, com o .2 e com o GT2, e aplicaram nesse carro aqui. Mas vocês podem ver que é a mesma filosofia. Aero gigante, roll cage, banco concha e nessa época ainda câmbio manual. Só que aqui a gente já tem, já começa a ter as rodas de cubo rápido, que também virou praxe, mas continua com o freio de cerâmica. Esse carro aqui era disponível em duas cores, no branco e no preto, como vocês estão vendo aqui. O branco eu mostrei pra vocês recentemente no vídeo que eu gravei lá em Dubai. Esse aqui é a segunda opção, então achamos as duas opções do carro, e esse de verdade é o meu carro favorito. Se me perguntasse assim, um carro pra ter na garagem, a minha resposta é sempre esse, GT3 RS 4.0. Porque eu acho esse carro lendário, como eu disse, ele é a base do que a gente tem até hoje na linha RS, na linha 3 RS da Porsche. E é espetacular, né? Absolutamente espetacular. Além dessas duas cores, branco e preto, a gente tem alguns PTS, mas é bem difícil de ver. Desses 500, pouquíssimos foram PTS. A gente vai daí pra próxima geração, aí sim, pula a geração pro 991.2. 991.1, perdão. Essa aqui é a primeira versão do GT3 RS que veio pra geração 991. Esse carro aqui é de 2016, ele foi anunciado em 2016. E aqui, seguiu com o 4.0 aspirado. Então, pegou esse carro aqui e jogou pra geração seguinte, olha só. Inclusive, a potência mesmo, 500 cavalos. Essa geração tá ficando muito bonita, né? Não tem o que dizer. Mas como vocês podem ver, a mesma filosofia. A asa ficou ainda maior, a roda de cubo rápido voltou, o freio de cerâmica segue aí. Seguimos com o low-quente, seguimos com o banco concha. Mas aqui, os GT3 RS já passaram a ser automáticos. Porque a gente teve a introdução do câmbio PDK. Então, a posta de conseguir um câmbio que, mesmo o melhor piloto possível, não vai conseguir ser mais rápido que um câmbio PDK. Por isso, a partir daqui, a partir dessa geração, os GT3 RS passaram todos a ter câmbio PDK. Que é o caso também da geração 991.2, a geração de 2019. Ele, basicamente, atualiza o pratinho ali para o facelift. Então, pode ver que muda, principalmente, os faróis traseiros, como vocês podem observar. É claro que tem muita mudança por debaixo, aquelas mudanças que não são tão óbvias, que faz esse carro aqui ser mais rápido que o anterior. Ainda assim, é a mesma geração, a mesma plataforma. E essa unidade aqui, eu acho espetacular nesse amarelo. Pra mim, é uma das mais bonitas do Brasil. Eu acho que o Porsche GT combina com a cor amarelo. E essa unidade aqui está simplesmente espetacular. Amarelo, com dourado, freio de cerâmica, claro. Cubo rápido, agora vocês já sabem, né? O meu cage, banco constrói de carbono. E aqui, PDK, porque a partir da geração do anterior, a gente tem câmbio PDK. A diferença mais sensível, na verdade, se a gente olhar a ficha técnica, é que esse carro aqui é 20 cavalos mais forte que o anterior. Mas essa unidade está espetacular, hein? Fala sério. Todos eles estão espetaculares, né? Esse aqui é o sonho. Sonho máximo. Mas agora sim, a gente chega finalmente no carro que, pra mim, é a novidade mais esperada do ano. GT3 RS geração 992. Vocês não sabem como eu estava ansioso, ansioso pra ver esse carro pessoalmente. Acho que é um dos carros mais insanos que a Porsche já fez. Tanto que tem gente que brinca que ele não é semipista. Porque a gente fala assim, esses carros que são baseados em carros de produção em série, mas mais focados pra pista, a gente chama de semipista. Porque são carros focados pra pista, mas que podem andar na rua. Esse aqui o pessoal brinca que ele é um semi rua, porque o carro foi realmente feito pra ser um carro de corrida, como vocês podem observar. É até estranho imaginar que esse carro consegue ser emplacado, porque olha a insanidade. Pra começar, a gente tem essa asa gigante, que é a maior asa que a Porsche já colocou num carro de produção. Olha o tamanho dela, projetada mais pra dentro. Bem alta, ela consegue ser mais alta que o teto do carro. Olha só, com os detalhes em firma de carbono e os controles hidráulicos. Ou seja, conforme a necessidade, ela vai abaixar e levantar. Em uma situação de frenagem, por exemplo, ela vai fazer esse movimento aqui pra ajudar na frenagem. A gente tem um detalhe tradicional no GT3. A ductailzinho mantém, então se tirar asa o carro ainda mantém a ductail. Aliás, ia ficar um visual animal, hein? Mas não é o momento ainda. A gente tem a traseira bem larga, difusor super agressivo. Diversas entradas e saídas de ar. Olha só. Inclusive nessa saída de ar que a gente consegue ver o detalhe do pneu. Tem esse corte pela carroceria. Então tem aqui atrás e lá na frente. Isso aí é bem remanescente de carro de pista mesmo. Tanto que a gente via... No GT4 RS a Porsche começou a utilizar esse detalhe. Mas se a gente voltar no GT1, já tinha isso aqui. Vou colocar uma foto pra vocês verem em especial o detalhe aqui na frente como ele já tinha. É bem coisa de carro de corrida. Bem pra ajudar o fluxo de ar pela carroceria. Porque esse carro aqui é sobre downforce, velho. Ele é mais forte que o GT3 tradicional 992. São 525 cavalos contra 510. Mas, cara, ele é mais pesado. Por causa disso tudo que vocês estão vendo aqui, o carro consegue ser mais pesado. Olha o tamanho da asa visto aqui debaixo. O carro consegue ser mais pesado. Ainda assim, ele é 10 segundos mais rápido que o GT3 tradicional em Nubbering. Como ele consegue isso? Downforce. Esse carro é todo sobre downforce. Por isso a asa gigante. Por isso o difusor completamente absurdo. Olha só. Aqui continua sendo 4.0 aspirado. Detalhe, o GT3 RS que é um adesivo. Presta demonstrar a necessidade de redução de peso. As rodas de cubo rápido, é claro. Treiozão de cerâmica. Roll cage no interior. Banco concha. E câmbio PDK, né? Porque desde a geração, essa aqui é sempre PDK. A gente tem o teto em fibra de carbono. Essas aletas que eu acho um design bem legal. Elas existem porque o carro tem aqui na frente os radiadores. Ele não tem bagageiro aqui na frente. O cara que quer um carro desse não deve estar se preocupando com isso, né? Então, como ele tem os radiadores aqui na frente, o calor que passa, o ar que passa pelo radiador e sai quente é jogado pra cima do carro. Pra ele não entrar no motor, não entrar no ar quente no motor, eles colocaram essas aletas ali no teto que na teoria vão dispersar o ar e vão jogar pra fora e ele não entra pro motor. Não sei se funciona, a Porsche jura que sim, mas eu acho um detalhe incrível que demonstra que cada pequeno detalhe desse carro aqui é pensado. Olha só, parcialmente fibra exposta. Para-choque dianteiro super agressivo. Olha só. Cara, olha isso, mano. Cara, que loucura, velho. Como eu disse, provavelmente o carro mais insano que a Porsche já fez. Porque dá uma olhada no que é esse visual. Essa asa traseira gigante mesmo é de chorar, hein? Olha esse perfil. Olha esse perfil, cara. Cara, que carro insano. Como eu disse, carro que eu tava mais ansioso pra ver esse ano. E um dos carros mais insanos, seguramente, que a Porsche já fez. Olha o detalhe da Rollcage em fibra de carbono. Esse carro que tem Visec Package, então Visec Package, é só na Rollcage em fibra de carbono. Que é loucura, até então a gente não tinha essa possibilidade, né? Vocês podem ver que ela realmente é fibra de carbono. Além da fibra da asa, do teto e etc. Cara, que carro. Que carro insano. Esse é daqueles que não dá vontade de parar de gravar. Dá vontade só de ficar dando zoom assim e mostrando pra vocês os detalhes. Mas vocês não tem ideia como esse carro é largo, cara. Ele é muito largo. A base dele é os turbos, né? Por isso que ele é tão largo assim. Essa entrada de ar mesmo é espetacular. De verdade. Até o triângulo ali, ó. É fibra de carbono, tá vendo? Esse triângulo aqui. Até isso aqui é fibra de carbono como parte do Visec Package. Que carro insano. E que showroom insano, né? Como eu falei, toda a história do GT3 RS tá exposta por aqui. Que loucura, velho. Que cena espetacular. Isso é algo que definitivamente não se vê todo dia, ainda mais aqui no Brasil. Mas o destaque tem que ser a nova geração, né? Então diz pra mim, o que vocês acharam da nova geração do GT3 RS? É ou não é insanidade? Cara, que carro animal. Isso aí, galera. Visto o GT3 geração nova, novos dois detalhes. E esse showroom incrível, diz pra mim. O que acharam do carro e qual a sua geração favorita do GT3 RS? A minha vocês sabem, né? Eu adorei a nova. Mas que nem o 4.0 não existe. Então é isso. Se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como soubesse amanhã. E deixa um comentáriozinho bacana aqui embaixo. E até a próxima.